Mas suponhamos que você esteja conduzindo um carro, quem é que conduz o carro? É você ou é o carro que te conduz? É você que decide para onde vai ou você não tem decisão? Você está dirigindo um carro, o carro quer entrar à direita, ele não tem que querer entrar à direita, quem está dirigindo é você. Você vai entrar à direita ou você vai entrar à esquerda. A nossa mente é a mesma coisa. A gente não pode deixar a nossa mente nos dominar. Eu vou dominar a minha mente, sou eu que vou dominá-la, não é ela que vai me dominar. Ah, mas na hora não, peraí. O senhor me deu domínio sobre todas as coisas, então o senhor me deu domínio sobre a minha mente. E isso que eu estou querendo não agrada a Deus, então eu não vou querer, não vou. Isso aqui vai me fazer mal, então eu não quero. E acabou. É uma batalha? É uma batalha. É uma batalha. É uma batalha.